E aí meu povo, tudo bem com vocês? Alzira aqui, Quintal da Azizi. Então gente, hoje eu tô aqui ó, no meio de algumas flores, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Pra poder falar com vocês, que plantas são essas? Como é que eu cultivo? O que elas gostam? Então se vocês já gostaram aqui do tema das flores da Azizi, tem mais ali ó, a Letícia daqui a pouco vai mostrar pra vocês. Eu separei quatro plantinhas aqui do meu quintal, que praticamente ficam floridas o ano inteiro, pra mostrar pra vocês hoje, nesse vídeo de hoje. Porque a Azizi gosta de flores, meu povo. Eu gosto de tudo quanto é planta, né? Na verdade. Mas eu amo as flores, então se vocês já gostaram do tema do vídeo de hoje, que é as flores aqui do Quintal da Azizi, vocês já vão comentando, vão deixando o seu like aí. Se não é inscrito, se inscrevam, tá? Pra poder tá abençoando a Azizi. Meu povo, vocês ficam até o final do vídeo, porque foram muitos aniversariantes de agosto e setembro que a Azizi mandou um feliz aniversário, atrasado, mas mandou, e muitos abraços. Então não saia do vídeo, assista o vídeo todinho, porque o seu abraço tá aí no final do vídeo. Se não tiver, pode cobrar que a Azizi vai mandar nos próximos vídeos, tá bom? E sem muito blá 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 blá, nós vamos pro vídeo. E a bonita, né? Uma das bonitas que eu escolhi hoje pra mostrar pra vocês aqui, foi a croissantra. Croissantra. É, a Letícia tá aqui falando que é croissantra, tá gente? Não é sandra não, é croissantra. Tá? Bem bonita. Gente, pensa numa plantinha bonita, é, bonita, fácil de ser cultivada e que floresce praticamente o ano inteiro. Fala pra mim aí se vocês já conhecem essa plantinha, se vocês têm aí no cultivo de vocês. E se tem, deixa aí no comentário. Mas eu quero falar, é, algumas peculiaridades aqui dessa plantinha, tá? É uma planta, a primeira curiosidade aqui da croissantra, é que ela é uma plantinha cultivada a meia sombra. O que é a meia sombra, Azizi? É aquela planta que pega todo o sol da manhã, tá gente? O solzinho da manhã, de manhã até 11 horas, meio dia. Por quê? Porque aqui no meu quintal, depois do almoço, o sol vira e então não pega mais o sol da tarde, assim, no lugar que elas estão, tá bom? Então ela pega todo o sol da manhã. E dá essa inflorescência aqui, ó, em forma de espiga, gente. Olha, começa a florescer e vai abrindo aqui, ó, essa espiga aqui todinha, vai abrindo as flores, tá vendo? Que coisa mais linda. As folhas dela têm essas manchas que parece que é queimado de sol, mas não é, dá todo esse charme pra ela. Olha que linda aqui também, nessa parte aqui, ó, tá vendo? Essa cor meio amarronzada, então ela fica esse verde meio amarronzado e que dá impressão, às vezes tem gente que acha que é queimadura do sol, mas não é, característica da croissantra, tá gente? E assim, então, é uma planta de meia sombra, de solo rica em matéria orgânica, tá? Tem receita do meu substrato aqui no canal, você pode fazer que ela vai amar, tá bom, meu povo? E de tempos em tempos, eu tiro ela do vaso onde que ela tá e replanto. Aí você pergunta às vezes, e por que você faz isso? Porque com o tempo a terra vai ficar compactada, não adianta que vai ficar. Então duas vezes por ano, gente, eu replanto ela, tá? E assim, outra coisa, vivo podando ela também. Quando essa inflorescência aqui acaba, eu podo. E o que eu faço com a poda? Eu replanto porque ela se propaga facilmente através de sementes, mas também de estacas. Eu prefiro por estacas, porque às vezes seca a semente, cai, eu nem percebo onde caiu. Então, porque é muita planta pra eu cuidar, então eu prefiro quando eu podo, as pontinhas eu enterro. Depois eu vou mostrar pra vocês umas pontinhas que eu enterrei ali, umas estacas, e que tá brotando e eu deixo aqui, porque quando chegar alguém aqui que às vezes quer uma mudinha, eu dou a que tá ali enraizada pra não precisar cortar aqui da minha. Agora a segunda plantinha, eu acredito que vocês aprenderam um pouquinho aqui sobre a croissandra, tá bom, gente? Se tiver alguma dúvida, me sigam no Instagram e perguntem que eu vou responder. Aqui é o Resedá, né? Eu inclusive coloquei o nome dele aqui, ó, pra poder não esquecer. É Galpimia Brasilense, é o nome científico dele. Pensa numa plantinha maravilhosa, teve uma escrita, a minha amiga Zenilde, de São Luís do Maranhão, que ela perguntou, Zizi, pode plantar em calçada? Pode, tá, gente? Vocês vão amar. A frente das suas casas vai estar lindo, sempre florido, porque pensa numa plantinha que floresce praticamente o ano inteiro. E outra coisa maravilhosa, ela não cresce muito, tá? Ela cresce no máximo até uns dois metros e pouco só. E ela fica esse pequeno arbusto aqui, ó, maravilhoso. Ela é meio lenhoso. Olha pra vocês verem que coisa mais linda, ó. E outra coisa boa dessa plantinha aqui, onde cai a sementinha dele, vai nas... Dela. Onde vai cair na sementinha, ela vai nascendo, gente, com muita facilidade. E assim, qualquer galinho dela também, que você tire em terra, ela pega. Essa daqui, na verdade, eu já ganhei já a pegadinha que uma irmã em Cristo me deu, né? Que lá na casa dela tem várias. Então ela já me deu assim, não tava tão grande. Ela cresceu aqui em casa, coloquei num vaso. Ela tá num vaso também, tá? Porque aí com vaso, eu gosto que eu posso levar pra onde eu quisei, tá? Então eu tô mostrando pra vocês que é uma planta que você pode colocar no chão, mas que você pode cultivar também no vaso, tá bom? E pode pôr na calçada sem problema, também deixando um espaço, tá, gente? Toda vez que vocês forem plantar uma planta na calçada, vocês deixam uma abertura pra que a água possa entrar, pra que a raiz da planta possa respirar, tá, gente? Porque as plantas, como a gente, precisam de oxigênio, né? Então lembra-se disso. Não importa se a planta é muito grande, se ela é muito pequena, ela precisa de oxigênio. Então se você quiser plantar na calçada essa lindeza, como eu disse aqui na minha cidade, tem um monte de gente que tem essa lindeza plantada na calçada. Então é uma planta também que precisa de um solo aqui rica em matéria orgânica. Não é fresca de jeito nenhum, é muito fácil de ser cultivada. Vai estar sempre florida, tá, meu povo? E assim, ela é bem resistente. E a rega dela, você não falou? Ah, tá. Tantra, a croçandra, a Letícia está me lembrando aqui, me lembrou bem sobre a rega da croçandra, tá, gente? Essas plantas que eu vou mostrar hoje pra vocês são plantas que têm que regar regularmente. Eu, como elas são cultivadas ao sol, estão em vasos, que é bem restrita a quantidade de terra. Eu rego elas praticamente todos os dias. É difícil um dia que eu não rego, só aquele dia que o dia está bem fresquinho, bem nublado e que a terra ainda não secou, é que eu não rego. Mas nos outros dias, assim, que estão um pouquinho mais quente, eu rego elas praticamente todos os dias. Outra lindona que, olha, gente, que eu amo, que também está sempre florida e que é uma delicadeza. Olha pra vocês verem que coisa mais linda. Ela é conhecida, deixa eu colocar a plaquinha aqui do Resedar, né? Ou, é... não lembro agora o nome. Mas deixa eu falar o nome. Pera aí, Letícia, deixa eu falar o nome dele aqui, ó. É Trialis, ele é conhecido por Trialis, ou Resedar Amarelo, tá? Se você for pesquisar aí. E o nome científico, como eu falei, é Galpimia Brasilense. Essa lindeza aqui, tá? Pesquisa sobre ela aí, e se vocês não cultivam aí, passam a cultivar, porque ela é ótima, tá? Deixa eu colocar a plaquinha aqui de volta. Teve uma inscrita que me sugeriu, a tá, é... Colocando a plaquinha. Colocando a plaquinha. E eu gostei muito da sugestão, porque, como a Zizia, que é meio atrapalhada, me esquece de tudo, assim eu não esqueço. Esse aqui é o Oxalis espirales. Mas tem gente que conhece por Avenca Rocha, tem gente que conhece por trevo roxo de flor amarela. Fala pra mim aí, como é que você conhece essa lindeza aí. E teve uma inscrita que perguntou pra mim assim, Zizi, como é que você faz pra propagar? Gente, eu simplesmente corto, quando eu podo ela direto, então eu corto aqui os galinhos aqui em cima, ó. Quando eu corto, eu coloco na terra. Sabe? Eu coloco na terra, a Letícia tá mostrando aqui, ó, que aqui tem um galinho aqui, ó, recém plantado. Tem um pequenininho aqui também, ó, que eu vou podando e vou enfiando aqui na terra, e ela vai, ela enraiza com muita facilidade. Eu gosto de fazer isso, toda poda dela eu enterro, porque também tem sempre alguém que chega aqui e me pede um galinho. Então, quando eu já tenho enraizado, eu já dou, porque aí facilita pra pessoa também não correr o risco de não saber como enraizar. Nesse vaso eu tenho ela de duas cores, tá, gente? Eu tenho um tom de roxo mais clarinho, porque existe... Hã? Esse é mais verde. É, esse aqui é um pouco mais verde, tá vendo? É porque eu ganhei de duas pessoas diferentes, esses dois aqui eu ganhei. E esse aqui já é um pouquinho mais escurinho, né? Mais rubro, bem bonitinho. E outra curiosidade que eu quero falar sobre essa plantinha. Essa daqui também é cultivada, a meia sombra. A rega é uma rega regular, e é um solo rico em matéria orgânica. Também não fica com muita frescura, não precisa de muita coisa pra ela ficar bonitinha assim. E lembrando pra vocês que a maioria dos trevos, eles são comestíveis, tá, meu povo? Esse não. Esse aqui é tóxico, então esse aqui não pode comer, tá? Então o trevinho de flor amarela, que vocês estão vendo aqui, esse pequenininho, que chama Oxalis espiralis, ou lavenca roxa, ou trevo roxo de flor amarela, esse não pode comer as folhinhas, porque ela é tóxica. Então, eu espero ter esclarecido. Se eu não esclareci direito, chama a Zizi no Instagram, que a Zizi vai esclarecer pra vocês. Essa lindona aqui, que tá com esse vaso enorme, é... A gente conhece aquela aqui por begonha negra. Olha que coisa linda, olha aqui. Cheia de hastes florais. De tempos em tempos, ela some aqui na Terra, parece que morreu, as folhas desaparecem, e de repente ela brota lindamente. Dificilmente você vai perder essa plantinha. Outra coisa que eu descobri sobre ela, que ela tá sempre nascendo alguma mudinha dentro das minhas plantas, porque ela se propaga através também de semente, e como ela dá torceiras, qualquer galinho desse que você pegar aqui, por menorzinho que seja, e enterrar em qualquer lugar, ele vai pegando. Inclusive tá vindo aqui, ó, mostra aqui, vindo aqui, mudinhas novas aqui, ó. E onde cai uma sementinha, gente? Ela nasce, e é uma plantinha que tá sempre florida. Também não precisa de muita coisa. Solo rico em matéria orgânica, rega regular, sabe? Eu tô sempre regando. Lembrando, meu povo, que onde a Zizi mora, é quente, é muito quente. Inclusive, teve uma escrita nova que perguntou, mulher, eu sou de Vitória, Espírito Santo, eu sou de Vila Velha, você mora onde? Eu moro em Nanuque, Minas Gerais, tá, meu povo? Eu tô entre a Bahia e o Espírito Santo, então, a Zizi tá aqui na divisa, entre o extremo sul da Bahia, e o norte do Espírito Santo, tá bom? Pra quem perguntou aí nos comentários, é, eu tô respondendo aqui. Então, assim, hoje eu separei pra vocês, duas plantinhas de flores amarela, que a Zizi gosta muito, e duas florzinhas, que eu vou colocar aqui, a outra aqui, junto, ó, de florzinha, laranja. Fala pra mim aí, nos comentários, de qual você gostou mais, ou se gostou de todas, porque, é, me questionaram, esse dia, alguém fez um comentário assim, me fez uma pergunta, na verdade, perguntou a Zizi, das plantas do seu quintal, qual é que você gosta mais? Olha gente, eu não tive resposta, tá? Qual que você tem uma quedinha maior? Não tive resposta. Por quê? Eu falei, eu não vou saber, porque como eu gosto de todo mundo, então, eu não vou poder escolher nenhuma, porque imagina, é, se eu não vou ser injusta, se eu falar, que eu gosto mais de uma, do que da outra, não é verdade, Letícia? Então, a Zizi gosta de todas, porque todas, faz toda a diferença, que olha aqui gente, que lindeza, que tá aqui, e essa daqui, ó, como você, ela tá cultivada num vasinho pequeno, então, se você quiser levar ela pra dentro de casa, você pode, por um período de tempo, não pode ser muito longo, né, porque as plantas, elas precisam, é, pra floração, elas precisam de um pouco de sol, tá gente? Lembra que sua planta só vai florir, se ela pegar um solzinho, nem que seja aquele solzinho da manhã, de oito horas da manhã, ou de quatro horas da tarde, mas ela vai precisar de um pouquinho de sol, pra ajudar ela na floração, pra ela fazer fotossíntese, tá? Então, as minhas ficam aqui no quintal, eu fico aqui passeando entre elas, e eu amo esse contato, tá, meu povo? Como vocês, é, podem ver. Então, era isso, eu falei com a Letícia, falei, Letícia, eu quero fazer um vídeo hoje, das flores, porque eu fiz um, né, dos meus filodendros, que é folhagem, mas eu quero agradar minhas meninas, e meus meninos aí, que amam as flores. Então, não é primavera ainda, mas como eu já tenho essas bonitas aqui, floridas, eu queria muito, eu quis muito compartilhar com vocês. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, hoje tem muitos abraços pra poder mandar, tá, gente? Era pra ter mandado, ontem eu falei com o pessoal, assim, gente, no vídeo de terça-feira, eu mando os abraços, mas ontem não foi possível a gente colocar o vídeo no canal, então, peço desculpa, mas hoje tem muitos abraços pra vocês. Mas antes dos abraços, desde ontem, o senhor, logo pela manhã, o senhor já falava comigo, a respeito de uma palavra que tá lá no Evangelho de João, no capítulo de número 21, a Bíblia diz que após a morte de Jesus, né, quando Jesus foi ali crucificado na cruz, a Bíblia diz que Pedro, ele ficou tão desanimado, ele ficou tão triste, tão chateado com aquela situação, que por algum momento ali, ele esqueceu da sua missão, né, Jesus tinha dito um certo tempo pra Pedro, que ele não seria mais pescador de peixes, mas que ele seria pescador de homens. Quando Jesus morreu, Pedro desanimou e quis voltar de novo à pescaria, ele quis voltar à sua antiga profissão. Só que quando Pedro quis voltar à pescaria, quando ele ficou desanimado, ele não ficou desanimado sozinho, gente, ele levou outras pessoas com ele, sabe, a Bíblia diz que eles foram um número de sete, de novo pro mar, pra pescaria. Então, o que Deus falava comigo? Pra você ter cuidado com o seu desânimo, sabe, porque se você desanimar, certamente você vai levar outras pessoas com você. Se você esmurecer, certamente outras pessoas vão ficar esmurecidas também, junto com você. Então, não esmureça, lembra da sua missão, lembra da sua responsabilidade, lembra pra que o Senhor te chamou, qual é o compromisso que você tem com as pessoas aqui na Terra, que dependem de você. Comigo é assim, todas as vezes que eu penso em desanimar, eu me lembro que tem pessoas que precisam de mim, que dependem também da minha oração, que precisa que eu esteja de pé, pra que elas não venham também desanimar, tá bom? Então, é isso. E assim, o mais importante que eles foram pescar, não pegaram nada, porque quando a gente quer fazer as coisas do nosso modo, as coisas não andam, porque Jesus disse em mim, nada podeis fazer, mas uma coisa importante, que me traz a mente dessa palavra, é que Jesus estava na beira da praia, esperando por eles com uma refeição. Então, eu quero dizer pra você que Jesus não desistiu de você, ele não desistiu de mim, ele não desiste de nós, ele não desistiu de Pedro, ele não desistiu dos discípulos, e hoje ele te diz que ele não abre mão de você, ele não desiste de você, e nem da missão que você tem que realizar pra ele, tá bom? E é isso. Deus abençoe, Azizinho vai sair do sol, porque eu tinha, eu falei com a Letícia, Letícia, eu quero fazer esse vídeo no sol, eu quero mostrar as lindezas que ficam no sol, pra minhas inscritas e meus inscritos queridos, que tem chegado aqui, novos aqui no quintal da Azizinho, que já estão há mais tempo, saberem de que forma que eu cultivo essas lindezas. Eu vou sentar ali, no pergolado, e vou mandar os abraços que eu tenho prometido, tá, gente? Vamos sentar aqui. Azizinho vai sentar, com muita gratidão, com muito amor, com muito carinho, e se alguém ficou, olha o meu Severino chegando aqui, senta aqui, olha o pé da Azizinho. Eita! Pra quem não conhece, esse é o popular Severino, tá, gente? É Roberto Carlos, que não é o cantor. Fala oi pro pessoal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, ele é o semelhinho do quintal da Azizinho, tá, meu povo? Hoje a gente vai mandar os abraços aqui. Então, meu povo, quero começar os abraços aqui, e se eu deixei alguém pra trás, pode continuar cobrando, tá, meu povo? Porque, às vezes, na hora de anotar, a Azizinho faz um pouco de confusão, mas não leve a mal, mas pode cobrar, que a Azizinho vai mandar o seu abraço também, com muito carinho. Eu quero mandar um abraço aqui pra Valdemar Neto, e sua mãe, Dona Beatriz, que moram no bairro Educandos, em Manaus, Amazonas. Valdemar, muito obrigada pelo carinho. Um grande abraço pra sua mãe, Dona Beatriz, tá, que acompanha o Azizinho. Pessoal do Amazonas, né, Letícia? É lá que você foi, né, Letícia? E Letícia disse que os amazonenses, é amazonense, falei certo? São muito parecidos com os mineiros, tá, Letícia? Ficou encantada. Eu também quero mandar um abraço pra Mari Lúcia, da Paraíba. Mari Lúcia, um abraço pra você, tá, querida? Deus abençoe muito você, obrigada pelo carinho. Doracy, de Salvador, Bahia, Doracy, demorou, mas seu abraço tá indo, tá, querida? Deus abençoe, muito obrigada pelo carinho. também a Maria Mercês de São João de Pirapas, Pará, pessoal do Pará que acompanha a Azizinho, muito obrigada. Maria Mercês, Deus abençoe você, tá, muito obrigada aí pelo carinho. Também a Juliana de João Pessoa, na Paraíba. Juliana, querido, um abraço. Pessoal da Paraíba que acompanha a Azizinho, muito obrigada, tá, gente, pelo carinho. Também o Alfredo de Macaé, Rio de Janeiro. Alfredo, querido, muito obrigada aí pelo carinho, muito obrigada mesmo, que Jesus abençoe você, sua casa, sua família. Pessoal do Rio de Janeiro também, que são muito carinhosos, assim, com a Azizinho, muito obrigada, tá, gente? Também a Cláudia Góes, não falei, né, não falou, Cláudia não falou de onde ela é, mas a Cláudia já acompanha a Azizinho também há bastante tempo. Cláudia, um abraço pra você, querida. A Donata Marques, de Alagoinha, na Bahia. Donata, um abraço, querida. São muitas palavras carinhosas pra Azizinho, que eu fico até sem palavras pra poder descrever, assim, o sentimento, tá, gente? Também a Beatriz Souza, de Atibaia, interior de São Paulo. Beatriz, um grande abraço pra você, muito obrigada aí pelo carinho, tá bom? Também a Custódia, Sabe de Lagunas, Lagun, Lacun, é Lagun? É Laguna. A Custódia Sabe de Lagunas, Santa Catarina. Pessoal de Santa Catarina, também tem bastante gente aí que acompanha a Azizinho. Pessoal do Sul, muito obrigada aí, tá, gente, pelo carinho. Então, eu quero mandar um abraço aqui pra Irassema, a mãe da Adriana. Irassema, um grande abraço pra você. Adriana, um grande abraço. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Eu também quero mandar um abraço aqui pra esposa, do irmão Josivaldo. irmão Josivaldo. Irmão Josivaldo, pessoal de Birapuã, que acompanha a Azizinho, irmã Josilene, que é uma querida, que diz que gosta muito aqui da Azizinho, do canal do quintal da Azizinho. Muito obrigada pelo carinho, tá? E aos irmãos em Cristo aí, Deus abençoe vocês. Também a Solange Ferreira, ela mora na Nossa Senhora da Glória, no Ceará. É isso mesmo, é, né, Letícia? Solange, um grande abraço pra você, muito obrigada aí pelo carinho. Também a Maria Aparecida, de Vicentinópolis, Goiás. Maria Aparecida, um grande abraço. Pessoal de Goiás também tem bastante inscrito aí em Goiás, muito obrigada. A Joana Siqueira, outra querida também. Joana, um grande abraço pra você, ela tá sempre comentando nos meus vídeos, muito obrigada pelo carinho. Vânia Costa, de Umirim, é Umirim, Ceará. Ela tá sempre comentando. A Vânia, outra querida, que tá sempre comentando, a Letícia tá aqui lembrando, que ela tá sempre comentando nos vídeos, ela é muito participativa. Vânia, grande abraço pra você, tá, minha querida? Um abraço pra você, pra todo mundo aí da sua casa, da sua família. Muito obrigada pelo carinho. Rosiclade Alves Diniz, que é a mãe da Evelyn, do Recife. Rosiclade, um abraço pra você, muito obrigada, tá? Evelyn, querida, muito obrigada pelo carinho. Tem muitas das minhas inscritas que pedem os netos, os filhos, pra entrar em contato com a Zizi, pelo Instagram. Muito obrigada, tá, gente? Também eu quero mandar um abraço pra Rejane Bento, que disse que começou a gostar dos crotos comigo. Rejane, que bom, fico muito feliz. Inclusive, tem uma inscrita que falou, Zizi, passa aí um tour pelos seus crotos, porque eu tô querendo ver seus crotos novamente. Nós iremos fazer logo, logo, tá? Também, a Vilma Flores, de Itapeva, Minas Gerais. Vilma, um grande abraço pra você, pessoal de Minas Gerais, meu estado, Deus abençoe a todos. Valdriana Souza, de Tubarão, Santa Catarina. Valdriana, muito obrigada. A minha filha Letícia morou um tempo aí em Tubarão, Santa Catarina. Pessoal daí, de Santa Catarina, muito obrigada pelo carinho. E continue aí acompanhando a Zizi. Carmen, artesã e vlogs de Imperatriz do Maranhão. Carmen, grande abraço pra você. A Carmen, ela tem um canal, tá, gente? Se vocês puderem seguir aí o canal da Carmen, eu já sou inscrita lá no canal da Carmen, tá? Acompanhe a Carmen aí e seus artesanatos. Deus abençoe, tá, Carmen? Também a Neide Fernandes, de Itaí, São Paulo. Neide, um abraço pra você. Muito obrigada pelo carinho. Também a Lucimar, de Monte Alegre, no Pará. Pessoal do Pará, muito obrigada pelo carinho. Meu primo Edmilson, fez aniversário ontem. Parabéns, minha tia Lena, meu tio Antônio, que mora aí no Pará. Minha família, né, gente? Deus abençoe vocês aí também. Também a Vanete Ribeiro, Vanete não falou de onde ela é, mas Vanete, um abraço pra você. Rosana Passos, de Itaí, Talingará da Serra, Mato Grosso. Rosana, um grande abraço pra você. Muito obrigada, pessoal do Mato Grosso também. Maria do Carmo, Maria do Carmo também não falou de onde ela é, mas Maria do Carmo, um abraço pra você, tá, querida. Maria Silva, do Espírito Santo. Maria Silva, muito obrigada pelo carinho. Ela cobrou também, tá, gente? Cobre e faça como a Maria. Ela falou, Zizi, cadê meu abraço? Eu não quero nem saber, eu quero meu abraço. Abraço aí, tá, querida? e a Jocicleide Gomes. Jocicleide, um abraço. Gente, eu quero também aproveitar e mandar os meus parabéns aqui, né, pras pessoas que fizeram aniversário em agosto e agora também no começo de setembro, fizeram essa semana. Então, vale aqui os abraços das Zizi pros aniversariantes, né? Dia 10 de agosto, a Joelma Custódio, ela fez aniversário, Joelma, parabéns, Deus abençoe, tá, minha querida? Muitos anos de vida, muitas alegrias pra você, muita paz, muita saúde. Também a Dalice Reis, de Itapicuru, na Bahia, feliz aniversário dia 17 de agosto. A Dalice, demorou, mas chegou, né? Que Jesus te abençoe mais e mais, te dê muita paz, muita saúde, muita alegria, tá, minha querida? Feliz aniversário. Também a Rosa Tacane... 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 Eu não sei se eu falei assim. Tacaruxa. É Tacane... É Tacane... Eu não sei... Rosa, perdoa Zizi, tá? De Curitiba. Ela é de Curitiba, feliz aniversário. Ela fez dia 19 de agosto. No Rio da Zizinha aí não, se falou o seu sobrenome errado, tá bom? Mas um grande abraço, tá, minha querida? Muito obrigada pelo carinho. Também quero mandar um abraço pra Patrícia Soares, de Goiânia, que fez aniversário na semana passada. Patrícia, querida, um grande abraço pra você, um feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita alegria pra você. Também eu quero mandar um abraço pra Rosa Nunes, de Guarulhos, que fez aniversário essa semana. Rosa, um abraço, tá, querida, tudo de bom, muita paz, muita alegria, muita saúde pra você, tá bom? Severino, pra todo mundo aí que fez aniversário. Severino, dá feliz aniversário aí. Feliz aniversário pra todos aí, digo aí, no mês de agosto, né? E de setembro também. E de setembro também. E agora no mês de setembro, o Severino aqui, Roberto, que tá, lançou lá no trabalho, né, a campanha, você e mais um. participa você também, do que tal, você e mais um. Gente, vamos chegar a 100K, bora. Tal, dos dias, gente. Parabéns pra todos. Oi, gente, o Severino, ele aderiu a campanha, você e mais um. Então, gente, compartilha esse vídeo pra alguém aí da sua família, pra alguém que você ainda não mandou, que o Severino tá empenhado, nós estamos chegando aí a 60 mil inscritos, e o Severino tá muito empenhado pra gente chegar logo ao 100K, tá bom, gente? É isso, ó. Beijos pra vocês, muito obrigada pelo carinho, e continue aí. Tchau, pessoal. Se não é inscrito, vocês e mais um, hein, não esquece. Se inscreva, deixa o joinha, comente, tá? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tá? Até o próximo vídeo, meu povo. Deus abençoe, gente! E aí, gente! E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto